Eu me chamo Maurício Bacalarte, sou gerente agrícola da fazenda. Hoje as principais culturas é a cultura do tomate, tomate cultura, e também tem a cultura de soja e milho, milho semente e milho doce. A principal cultura é o tomate, onde tem a indústria de tomate, a gente fabrica a polpa de tomate, onde a gente vende isso para uma carteira de 40 clientes. O que nos motivou o biológico é acrescentar isso, as boas práticas da fazenda, e principalmente para tentar diminuir o químico e melhorar hoje a vida microbiana do solo e os patógenos que a gente tem no solo. Depois disso a gente foi atrás de algumas pessoas que usavam, já que tinham as fábricas da Solubil. O que é o nosso maior problema hoje? Nosso maior problema são patógenos de solo, que são nematóides, vida microbiana no solo. Então, através da proposta do Solubil, que é o Bacalarte e os bacilos, para tentar melhorar o solo nesse sentido. Tem uma cepa da solubilização do fósforo, para melhorar essa solubilização de fósforo, porque a gente tem muita disponibilidade de fósforo no nosso solo, só que a gente não consegue disponibilizar isso para a planta, tentar melhorar isso aí. E na parte de bactérias, com bacilos, para tentar melhorar o controle de bactérias, principalmente em tomate. E reduzir o cobre, reduzir os químicos, para você ter um produto de melhor qualidade, colocando isso em um ambiente de controle. Então, o que a gente viu com o uso do biológico? O uso do biológico em si, você tendo a fábrica, é fácil de você fazer, não é difícil. Você tendo uma pessoa bem treinada, não é difícil de você fabricar o biológico, você tem que ter um único cuidado é na sepsia, e como se torna mais bactérias, então é menos risco de contaminação que você tem. O que a gente está vendo no campo, é uma planta mais sadia, é uma planta mais rejetada. Então, o manejo biológico, ele veio para ficar. Quem não aderir, eu acredito que vai estar fora do mercado daqui a uns anos aí, porque o desequilíbrio está muito grande na agricultura. É um desequilíbrio por causa dessas novas tecnologias, transgênicas, os milhos transgênicos, soja. Então, isso causa um desequilíbrio. E além disso, como a gente aqui, o cultivo é em pivô central, a gente tem uma dificuldade muito grande em matéria orgânica, então a gente tem um problema maior de patógeno no solo. Então, o biológico vem para diminuir esse tempo que a gente desequilibrou isso aí, tentar equilibrar novamente esse meio de produção. Hoje, os biológicos têm comprovado, tem biológico que funciona, funciona muito bem. Igual inseticida, igual fungicidas e pantógeno de sol, controla um nematóide, isso aí é mais que provado. O biológico veio para ficar. A única maneira que a gente tem que encontrar, é a melhor maneira de a gente colocar isso no solo e quantificar esse retorno. Então, nós escolhemos a Solubil por estar mais sólida aqui na nossa região, por ter alguns resultados, por ter já alguns trabalhos aqui na nossa região. Por isso que a gente escolheu a Solubil. A primeira expressão com a Solubil, com a empresa já do ramo de biológico, uma empresa séria, comprometida com o biológico, e quer dar o seu melhor com o seu parceiro. Sempre preocupada em dar o seu melhor com o seu parceiro, com os técnicos de campo e tal. E sempre trocando experiência, trocando esse feedback contínuo com a gente, para tentar cada vez melhorar as ações do biológico na cultura. Então, o suporte da fábrica, ou no farm da fábrica, ele vem quando a gente solicita e tem as visitas contínuas. No campo também tem as visitas técnicas. A Solubil é presente no campo, ela tem as visitas técnicas e tal. E também a coleta, que faz a coleta das amostras para as análises. As coletas que a gente coletou e aqui nos retornou, foram todas coletas viáveis. Então, o que a gente aplicou no solo, o que aplicou via pivô, o que aplicou via barra, é realmente o que a gente quis fabricar. Entregou o que eles nos falaram. Então, o biológico é fácil você recomendar, porque é uma coisa sem volta. Eu acho que é um conjunto, não é só o biológico. É rotação de cultura, é o biológico, é produção de matéria, de massa, culturas de massa no meio, que é as plantas de cobertura. Seria um conjunto que entra o biológico no meio, encaixa o biológico no meio. Então, eu acho que é um conjunto. É a biomassa, é a rotação de cultura, é o monitoramento de pragas e doenças. E o biológico entra, encaixa aí no meio. Pra você dar pro meio de cultura um equilíbrio melhor, né? E aí que a gente recomenda o biológico. É pra essas pessoas que têm esse conceito aí, de um meio de cultura equilibrado. A importância da sustentabilidade pra nós aqui é essencial. Porque a gente tem a indústria dentro da fazenda, né? Essa indústria dentro da fazenda, a gente tem que ter uma sustentabilidade interna, né? Porque a gente precisa produzir tomate pra essa indústria todo ano, né? Sem o tomate ela não funciona. Então, a gente tem que produzir esse tomate com qualidade pra essa indústria, produzir essa polpa com qualidade pra atender os clientes. Então, a sustentabilidade nossa é essencial. E a gente pensa nessa sustentabilidade como eu te falei. É um ambiente controlado, aonde entra o biológico junto.